Eu vou cantar Pra todo mundo ver E ouvir que ela é a razão do meu viver E é só chamar que ela vem e me satisfaz Me faz tão bem, me sinto bem, ela é demais Meu amor Meu amor Feliz sou Feliz sou Meu amor Meu amor Feliz eu estou Ok, agora encontrei, você é tudo que eu quero, agora eu sei Não vou ficar andando por aí sofrendo à toa, vou ser diferente e eu vou ficar numa boa Não há palavra que mostre a minha felicidade, mas eu garanto que essa é a pura verdade E agora eu sei, eu quero dizer que eu te amo, eu não quero te perder Eu quero te ver, eu quero te ver, eu me sinto bem quando estou com você Eu quero sempre, sempre estar contigo, ser mais e mais bem mais que um amigo Oh baby, baby, feliz eu estou um brinde a você, meu amor Bem alto eu vou cantar, eu vou dizer, eu te amo e não quero te perder Eu vou cantar pra todo mundo ver E ouvir que ela é a razão do meu viver E é só chamar que ela vem e me satisfaz Me faz tão bem, me sinto bem, ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais Meu amor, baby, baby, meu amor Beleza estou Baby, feliz eu estou Baby, baby, meu amor Baby, baby, meu amor Beleza estou Baby, baby, meu amor Beleza estou Baby, baby, meu amor Beleza estou Baby, meu amor Beleza estou Se inscreva no canal Se inscreva no canal